O último sarau do semestre foi realizado na unidade Vergueiro. Os alunos puderam mostrar rimas e poesias no encontro. Eles tentaram, mas não conseguiram esconder elas. E do Iapoque, ao Xoí, um abismo nos revela. Somos uma grande nação chamada favela. Na faculdade em si é você mostrar o que a população tem a aprender com a periferia e quais são as características dela. Porque se participar sempre é uma coisa diferente para mim, uma coisa interessante, uma interatividade a mais que a gente está mostrando aqui no nosso curso, que é o meio que foge do nosso curso, que é tecnologia, uma coisa mais cultura, interagindo com todos. Achei muito interessante, né? Vamos encarar para ver o que acontece. Eu achei interessante as poesias, as rimas dos meninos. Eu tenho uma banda também, me encorajou e eu coloquei uma letra de uma música da minha banda. Alessandro Buzo fez a apresentação do evento e incentivou os alunos a mostrar seus talentos. Eu acho que a continuidade é bem bacana, sabe? Teve edições que vinham o pessoal que já estava há mais tempo cursando a universidade. Agora nessas últimas edições tem vindo um pessoal do primeiro ano. Então, assim, são turmas diferentes, né? O pessoal do primeiro ano, você vê que eles estão chegando, meio que conhecendo. E o pessoal, quando a gente fazia com o pessoal que já estava em outros anos do curso, eles já são mais envolvidos na universidade, já estão mais habituados. Dos dois jeitos é muito interessante. Para finalizar o sarau, o cantor Costa Sena apresentou algumas canções para os alunos. Quero ouvir vocês cantando, se o papo, 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 pap